Bom dia pessoal Depois de fazer a Transalpina ontem lá Viemos e dormimos aqui em Timi Soara E hoje vamos até Sarajevo Na Bós de Exergovina Então temos 470 km aí de estradas sinuosas No mapa que falam as 8 horas de viagem Sinal que muitas curvas e estradas muito simples Além de fronteiras ainda Temos que cruzar duas fronteiras aí Mas vamos lá Dia hoje promete Com chuva Estamos saindo aqui do hotel aqui ó Embaixo de chuva E vamos ver como se comporta o dia hoje aí Ok? Daqui a pouco eu volto com vocês aí Aí pessoal Chegando aqui na fronteira da Da Bósnia Sair da Romênia e entrar na Bósnia Vamos lá Aqui na Divisa da Romênia com a Gimbolia Vamos lá Olá pessoal Chegamos naquela doana ali da Da Sérvia ali Eu falei Bósnia aí Mas é Sérvia Saindo da Romênia e entrando na Sérvia Daí pra cruzar pra Bósnia Ficamos meia hora ali E eles exigem um seguro Pra atravessar a Sérvia O nosso seguro que nós temos aqui Vale pra toda a Europa Menos pra Sérvia A Sérvia aqui é como Uma ovelha negra aqui no meio de todos esses países aqui E pra você cruzar esses países aqui Você tem que passar por ela Então As nossas informações que tínhamos É que você faria o seguro na fronteira Só que ali não tem lugar pra fazer seguro Não tem nada Nós fomos a pé até na outra Na entrada da Sérvia ali O cara ainda nem sabia Ficou meio As motos são americanas Ah então acho que precisa Sabe É uma verdadeira bagunça Como diz o outro aí a Sérvia Nem ele se entende E a mulher ali não deixou nós passar Ela falou Vocês vão passar aqui Vai ali na fronteira da Sérvia E tem que voltar de novo aqui Então tem que fazer a entrada e saída tudo de novo Depois fazer a entrada de novo Então ela Pegou a informação aqui na cidade Que nós voltamos aí uns 3 quilômetros Até que Gimbolia Que eu acho que é o nome E diz que tem Um banco aqui Um local aqui Que faz o seguro Mas também não sabe preço Não sabe nada Ela só passou nossos dados aqui Então nós estamos voltando aqui Para isso Vamos ver quanto fica esse seguro aqui Daí eu acho que vamos aproveitar e fazer para a Sérvia E para a Bósnia ali também junto Vamos ver E eu nem sei se o Marcelo Que também vai querer voltar ali Para 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 Pesquisar Se Se vale a pena Ou se vamos ter que ir para outra Outra fronteira aí Segundo informações Extras Na outra Outra fronteira Pode ser que não exija Que ela é mais movimentada Mas a gente não sabe também E daí a gente tem que contornar Perder mais uma hora Até chegar a outra fronteira Então vamos ver aqui Estou indo aqui Num banco aqui Ver se eu consigo fazer o seguro Se eu conseguir Daqui a pouco eu volto com vocês E volto lá para a doana de novo É os percalços da vida que tem aqui Por mais que a gente pesquise tudo A gente não consegue ter informação total De tudo Não é fácil Então vamos lá Daqui a pouco eu volto com vocês Chegamos aqui É naquele banco ali Vamos ver se conseguimos Daqui a pouco eu volto com vocês Olá Pessoal Complicou o bode ali Voltamos ali para comprar o seguro Onde a doana lá Da Da Sérvia A saída da Romênia Para a Sérvia Nos informou que tinha Chegamos ali Estava fechado Não tem nada Ninguém sabe onde tem Não sabe onde faz Então nós optamos por Fazer pela Hungria Então o dia hoje já Ficou comprometido Já Não sabemos Aonde chegaremos hoje Porque Nosso objetivo era ficar Dois dias em Saranego Mas já comprometeu Vamos ver o que conseguimos Fazer hoje aí Torcer para que Tudo dê certo aqui Porque se não Nós teremos que mudar Até o itinerário Da Da viagem Mas vamos lá Mais tarde eu volto com informações Para vocês aí E aí pessoal Completando a informação Anterior aí Fica a dica aí Para vocês aí Se for atravessar a Serve aqui Para ir para outro país Providenciam esse seguro aí Para moto Não sei o valor dele Se é o valor é É alto ou não Mas Essa doana Que nós viemos aqui Por gimbolia Ela A mulher ali Não deixa Passar Para a Sérvia Se não tiver o seguro Então Se vocês quiserem Tentar outra doana Tudo bem Mas por aqui Não venham Porque Se você não tiver o seguro Da Da Sérvia ali Dificilmente Você vai Cruzar por ali Pessoal Boa notícia Nós saímos ali Daquela doana ali Andamos 10 quilômetros Achamos outra doana aqui E já entramos Incrível meu Daqui a pouco Eu conto a história Para vocês Já entramos lá Estamos Já saímos da Romena Estamos entrando na Sérvia agora Olha aí pessoal A placa aí República da Sérvia Acabamos de entrar Na Sérvia Deu tudo certo Depois de Nós saímos daquela Daquela doana lá E viemos nessa Acho que não deu Deu 10 quilômetros De distância Uma doana da outra Então viemos aqui E conseguimos E não pediram nada Daquela Daquele seguro Que a outra Que a outra mulher Lá estava pedindo Naquela doana lá Uma doana aqui O pessoal simpático Nos atendeu Então o negócio Então o negócio agora é Seguir pela Pela Sérvia mesmo Vamos atravessar a Sérvia aqui No nosso itinerário Inicial E entraram na Depois em Sarajevo Perdemos aí um bom tempo Hoje porque escolhemos Infelizmente escolhemos A doana errada ali Mas faz parte né A gente não sabia Então por Jambalaia lá Jumbali O nome Esqueci o nome lá agora Não vão por lá Tem umas mulheres lá Chata ao extremo Fica exigindo coisa Que não faz parte dela Nós estamos saindo da Da Romênia O que que ela tem que exigir Seguro da Da Sérvia Em suma Chata de galocha mesmo Nós viemos aqui Dez quilômetros Depois aqui Na uma outra doana E não tivemos Problema nenhum Os caras nos atenderam aqui Olha Maravilhosamente bem A doana ali A fronteira de Luma Não lembro se é Luma Ou Lunga Eu acho que é Luma Então A dica pra vocês aí Ok Então já estamos Dentro da Sérvia agora Vamos atravessar Esse país E entrar Na Bósnia Daqui a pouco E ir a Sarajevo Olá pessoal Estamos aqui na Sérvia Em direção A Belgrado Atravessando a Sérvia Nosso objetivo Hoje é Sarajevo E olha Surpresa agradável Aqui nesse país Tinha uma impressão Meia Meia fraca daqui Mas a agricultura Aqui é muito forte Olha aí Milho Trigo E grandes fazendas Grandes produtores Aqui Região muito forte Uma topografia plana Olha aí A perder de vista Aí O país A princípio Assim Muito bonito Aí A plantação De Acho que é Girassol E a vários quilômetros Que estamos aqui É sempre assim Essa topografia E essa cultura Sempre Milho Trigo Girassol Cevada Vi umas outras Umas outras culturas Aí que eu não Não conheço Mas olha O país Está de parabéns Forte mesmo Continuamos Aqui na serva Pessoal Em direção A Nove Sade Deixamos O O sentido Belgrado Ali atrás E vamos Para a fronteira Com a Bosnia Nosso objetivo De hoje Vamos Para Sarajevo Cruzando Por uma ponte Aqui Um rio grande Aqui Não dá Para ver Muito Aqui Mas Dá para ver Que é um Um rio imenso Aqui Viu Dessa cidade O ano passado Nós ficamos aqui Quando fomos Para Istambul Ficamos Nesse hotel À esquerda Aqui Aqui Esse hotel Que ficamos Aqui Eu acho Que é Imperador Alguma coisa Assim o nome Dele Ficamos hospedados Aí o ano O ano passado Coincidência Aí pessoal Olha só Passamos Por aqui Aqui Esse hotel Que ficamos Bem em frente O rio Aqui A noite Aqui eu fiz Umas filmagens Muito bonitas Aqui Desse local Aqui A direita Está o rio Aqui Então se vocês Olharem O meu vídeo Da Viagem A Turquia Tem essa cidade Aqui Nobisad Ficamos 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 Um dia Aqui E ficamos Naquele hotel Ali Agora Estamos Só cruzando Por aqui Mas a cidadezinha É muito boa Viu Muito bonita A cidade Tem um centro Histórico Aí muito show Vale a pena Recomendo Para vocês Aí O dia que estiver Aqui pela Sérvia Que passa Aí no Nobisad Olha aí Pessoal Vê se vocês Entendem O que está Escrito Nessas placas Aí ó Complicado Né Olha aí Pessoal Fronteira Da Da Sérvia Com a Bósnia Aqui Aqui Se você Marcar Bobeira Aqui Você passa Direto Viu Porque A BR A BR A rodovia Segue Reta Só que Você tem Que tomar Cuidado Que senão Você não Percebe Que tem A fronteira Aqui Daí Você passa Aqui Não entra No país A hora Que você For sair Lá Imagina O bode Que dá Então Prestem Atenção Quando Você Estivere Aqui Na M19 Rodovia M19 Da Sérvia Sentido Bósnia Cuidem Bem Que tem Um lugar Aqui Que tem Umas Placas Diferentes De País Ali Então Você Tem Que Entrar A direita E Depois Sair Na M19 De Novo Certo Então Tomem Cuidado Aí Fica A dica Para Vocês Se não Vocês Passam Direto Aqui Nós Quase Passamos Direto Ali Se marcasse Bobeira Já tinha Ido Porque A fronteira Você Está Na Rodovia Normal Você Tem Que Sair A direita Para Poder Pegar A 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 Sérvia E Agora Já Estamos Indo Para Entrar Na Bósnia Aqui Vamos Ver Aqui Como Se Comporta Aqui Como Que Se Escreve Na Língua Deles Aí Olha Só Bósnia E Exergovina Complicado Não O I Aqui É N O B É Um D Com Perinha Em Cima Se Fala Bocha E Agora Complicou Lá O H É X O R É P O C É U Com Tiozinho Do Lado O GR O V É B O I É N E O H É N Não Vai O I É N E O NH Vamos Lá Pessoal Aí Pessoal Acabamos De Entrar Na Bosnia Aí Deu Tudo Certo Rápido Ali As Duas Aduanas Saída Da Servia E Entrada Na Bosnia É Rapidinho Só Exigir O Passaporte E O Documento Da Mota É Mais Nada Então Vamos Lá Estamos Aqui Na M19 Sentido Saraevo Agora Vamos Ficar Hoje E Amanhã Aí Pra quem Achava Depois De Tudo Aquele Perrengue De Hoje Que A Gente Iria Chegar Lá Oito Hora Da Noite Eu Talvez Nem Chegaria Lá Até Que Rendeu A Nossa A Nossa Viagem Hoje Desde Quando Entramos Na Bosnia Estamos A Margem Desse Rio Aqui Ó Uma Estradinha Bem Sinuosa Aqui E Não Rende O Trânsito Viu Mas Que É Complicado O Trânsito Aqui Olá Pessoal Saímos Daquela Daquela Beira De Rio Ali Depois Mais De Hora Andando Ali Ainda Temos Mais 100 Km E A Previsão Aqui É Mais De Uma Hora E Meia Ainda Não Rende Aqui Olha Que Estrada Senuosa Parece Que Estamos Subindo Aqui Agora A Estrada É Bonita Olha A Paisagem Né Mas Não Rende Viu É Bem Sinuosa Mesmo Também Que Agora Parou Aquele Movimento Que Tinha Na Beira Do Rio Embaixo Um Movimento Intenso De Automóvel E Aqui Também Tem Que Tomar Cuidado Que As Cidadezinhas Todas Que Tinha Ali Tudo Tem Lombada Eletrônica Meu Pra Sair Bonito Na Foto Ali Era Só Exagerar Um Pouquinho Cheio De Lombada Eletrônica Meu Cheia De Radares Continuamos Subindo Essa Serra Aqui Que Não Para Mais Alouco Já Subimos Um Monte Morra Acima Morra Acima Morra Acima Estrada Sinuosa E Não Para Mais Alouco Estamos Aí A Oitenta Km De Sarajevo E Continuamos Subindo Olha Aí Tudo Tudo S E Mais Na Estrada A Paisagem É Bonita Viu Ela Tem Uma Todo Um Charme Aqui Viu Estradinha Bem Arborizada Meio Dessa Montanha Aqui O Piso Não É De Primeira Não Viu Tem Remendo Para Todo Lado Mas Dá Para Andar E O Movimento Não Está Tão Intenso Como Estava Lá Embaixo Olha Olha Pessoal Agora Na Descida Aqui Cruzamos A Montanha Estamos No Descenso Aqui Agora Mas É Toda Assim Olha Gostosa De Andar Viu Para Quem Gosta De Curvos Estrada Sinoosa Aqui É Um Prato Cheio Viu E O Clima Bem Fresquinho Super Agradável Trânsito Está Tranquilo Agora Poucos Veículos Estão Está Rendendo Olha E Pessoal Estamos A Trinta Kilômetros Agora De Sarajevo Saímos Daquela Rodovia Que Nós Estávamos E Pegamos Uma Outra Aqui Que Está O Trânsito É Bem Mais Intenso Viu Aquela Lá Estava Tranquila Essa Aqui Olha Aí Trânsito Bem Intenso Aqui Tempo Para Chuva Colocamos A capa De chuva De novo Pela Quarta Quinta Vez Hoje E Esfiliou Mais A 16 Graus Agora E Tempo Para Chuva Mesmo Olha Lá Para Frente Como Está Olha E Acho Que Nós Vamos Pegar Uma Chuva Intensa Aí E A Topografia Aqui Da Bosa Desde Quando Entramos Até Agora É Região De Montanha Viu Não Vim Planície Nenhum Lugar Sempre Montanha 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 Esses Florestas E Florestas De Pinheiro E Alguma Região De Pastagem Mas Pouca Viu Mas Tudo Nessas Nessas Montanhas Mas Não Montanhas Altas Região Topografia Com Montanhas Baixas Mas Região Montanhosa Olha E aí Pessoal Entramos Na Região De Pinheiros De Novo E Descendo De Novo Gozada Essa Topografia Aqui E Esfriando Viu E A Sensação Térmica Por Causa Da Chuva Ela Baixa Muito Então A Sensação Térmica Aqui Está Bem Abaixo Do Que Está Marcando Aqui Está 15 Graus Mas A Sensação É Abaixo De 10 Olha Aí Pessoal Hoje Hoje Está Complicado Estamos Aqui 50 60 Por Hora Um Trânsito Intenso Chuva Pista Molhada Estrada Sinuosa Estamos Aqui A 10 Km Já De Sarajevo E A Estrada Continua Assim Meu Não Dá Uma Trégua Para Nós Aqui Olá Pessoal Entrando Em Sarajevo Estamos Aqui Próximo Ao Nosso Hotel Já Já Estamos Aqui Hotel Covacê Bem Em Frente Aqui E Agora Descer E Curtir Isso Aqui Amanhã Ok Bom dia Bom dia Pessoal Estamos Aqui Em Sarajevo Na Bósnia Começando Começando Nossos Passeios De Hoje Aqui Por Essa Praça Aqui Olha Lugarzinho Show Show Nós Viemos Aqui Ontem Para Para Jantar E Olha Estava Muito Bonito Aqui A Noite Muito Bonito Mesmo Vou Voltar A Noite Para Fazer Umas Filmagens Vocês Vão Ver Que É Que Realmente É Sensacional Uma Cidade Aconchegante Aqui Estamos Nessa Praça Aqui Perto Das Igrejas Aqui Isso Aqui Ele Vai Desse Lado Aqui Até Lá Na Frente Depois Vira Para Esquerda Lá E Cheio De Barzinhas Restaurantes Lanchonetes Tudo Que Você Imaginar Vamos Lá Essa É Famosa Continuamos Os Nossos Passeios Aqui Na Sarajevo Olha Essa Rua Aqui Pessoal Olha O Que Tem Aqui Olha Que Bonita Essa Rua Cheia De Artículos Artesães Aqui Escutando O barulho Do Trabalho Deles Olha Aí Fazendo Trabalho Nos Metais Aqui Olha Só Que Que Lugar Vezinho Aqui Verdadeiro Show Show Olha Cheio De Peças Aqui Olha Que Tem De Peças Aqui Pessoal Olha Prata Bronze Metais Vários Vários Olha As lojas Aí Dentro Olha Abarrotadas De Peças De Metais Aqui Olha Sorry No Foto Ok No Foto Ok Um Verdadeiro Show 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 Um Verdadeiro Espetáculo Isso Aqui O Cara Ali Já Tava Rateando Ali Que Não Quer Que Tira A Foto Aqui Não Sei Por Que Não Quer Que Tira Para Não Imitar Eles Aqui Vamos Lá Continuando Nossas Filmagens Aqui Um Verdadeiro Show Show Essa rua É muito charmosa Cheia De lojas Vou Chegar Até o Fim Dela Aqui Daí Eu Paro De Filmar Aqui E Volto Mas Olha Centro De Um Show Continuamos Aqui Pessoal Olha Naquela Mesma Rua Mas Na Parte De Baixo Agora Aquela Tem Várias Ruas Aqui E Aqui Olha O que Tem De Lembranças Aqui De Saraevo Aqui As Lojas Com Seus Antigos Olha Essas Peças Aqui Que Que Lindo Essas Peças Olha 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 Cada Pecinha Da Decoração Olha Que A Noite Eu Vim Aqui Comprar Alguns Dengos Desses Aqui Olha Olha Essa Essa Peça Aqui Olha Linda Milhares Dessas Dessas Coisas Aqui Milhares Milhares E No Meio Das 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 Docerias Aqui Ontem Compramos Umas Baclavas Aqui Mais Doces Árabes Mais Muito Saboroso Entrando em Mais uma Rua Aqui Olha Cheia De Lojas De Tapetes Lojas De Presentes Lojas De Restaurantes Olha O que Tem De Tapetes Olha Pessoal Olha Só Cheias De Tapetes Aqui Esse Beco Dessa Rua Aqui Um Lugarzinho Charmoso Hein Vou Dar Um 360 Aqui Para Vocês Terem Uma Ideia Olha Olha Aqui Que Lugar Olha Pessoal Mais Uma Galeria Aqui Centenas De Lojas Centenas De Produtos Aqui Olha Pessoal Viemos Por Essa Rua Aqui No Centro Aqui Saímos Daquele Centro Histórico E Aqui Encontramos Essa Igreja Aqui Olha Bem Imponente Aqui Olha E Muito Bonita E Bem Grande Bem No Centro Da Cidade Aqui Cidade Bem Limpinha Bem Cuidada Cheia De Turistas Muitos Turistas Aqui É Tudo Calçadão Olha Só Aqui A parte Histórica Os Prédios Mais Antigos Aqui Não Circula Carro Só Pedestres Turistas Essa Rua Inteira Aqui Só Circula Pedestres Parte Comercial A parte Histórica E a parte Antiga Aqui A igreja Olha Em Sarajevo Na Bósnia Aí Pessoal Estamos A beira Desse Rio Aqui Sarajevo Aqui Foi Onde Deu Aquela Famosa Encrenca Que Originou A Primeira Guerra Mundial Aqui Tinha um príncipe Que os caras Falaram pra ele Não vá Visitar Sarajevo E ele veio Tinha 19 anos Chegou aqui E mataram ele Na beira Desse Desse rio Aqui E aí Deu toda Aquela caca Que originou A Primeira Guerra Mundial Por causa De uma Pessoa E porque Ele veio Aqui É Isso aí Gente Olha aí Estamos Aqui A beira Desse rio Aqui Sarajevo Ou Sarajevo Na Bósnia Continuamos Aqui Pessoal Fazendo A nossa Passeia A beirada Desse rio Aqui Olha aí Umas Estatuetas Umas esculturas Bem em frente A essa universidade Ali Um com Um avião Ali Esse aqui Suspenso Aí Parece Se atirando Ao rio Para nadar E aqui Um de bicicleta Olha ali Uma bicicleta Bem Daquelas Antigas E todas Penduradas Aqui Em cima Desse Desse Rio Aqui Em frente A universidade Aqui Opa Abrindo Sol Agora Solzinho Para Melhorar As imagens Olha aí O rio Parece Limpinho Não parece Poluído Não tem Cheiro De nada Aqui Apesar De água Ser turva Não tem Poluição Olha Nenhum Plástico Nada Nada No rio Limpíssimo As margens Aqui Também Limpa Não tem Cheiro De esgoto Nada Aqui Provavelmente Tudo Tratado Aí Pessoal Foi Bem Por Aqui Que Aconteceu O Atentado Ao Príncipe Aqui E Que Deu Origem A Primeira Guerra Mundial Bem Nesse Local Aqui Foi Onde Assassinaram Aqui Porto Aqui Está O Marcelo Ao Observar O Lugar Hora Aqui Onde Deu A Primeira Confusão Da Guerra Mundial Explica Aí Marcelo O que Aconteceu Aqui Nesse Local Em poucas Palavras Nesse Ponto Aqui Foi Exacinado O Príncipe Do Império Austro-Húngaro No Início Do Século Passado E Foi Um Rapaz Aqui Da Austro Da Sérvia Que Deu Um Tiro Nele E Esse Fato Gerou Muita Revolta Muita Confusão E foi o estupim Do Início Da Primeira Guerra Mundial Nessa Ponta Que ele Fosse Dado Não sei se Daquela No Início Ali Ou Aqui No Final E Ele Foi Alertado Para não Vir Para Acá Porque O Clima Estava Ruim Estava Bagunçado Aqui Muito Movimentos Revolucionários E Deu No Que Deu Aqui Era Império Austro-Húngaro Aqui Na É Na Na É Império O Norte Da Itália Essa Parte Toda Aqui Também Então Esse Fato Que Desencadeou É Isso Aí Pessoal Você Viu Aqui Tem História Meu Local Aqui De Muita História Olha Aí Pessoal Estamos Aqui Sarajevo Tomando Turkish Marcelo Pensando Na Vida Tomando Um T Tomando Um Tchá O Amigo Dele Falou Isso Né Marcelo Tem Um Amigo Seu Falou Tchá Né Incrível Mas Ele Falou Daí Como É Que O Café É Café Café Com Café Aí Você Pega A Água Quente Aqui Com Café Junto Coloca Aqui Já Tomei Tudo Mas Olha Como Vem Cheio De Café Mesmo Aí Você Deixa Ele Ali Depois Você Toma Vem Com Um Pou De Pó Junto Assim Mas É Uma Delícia Viu Muito Bom Aqui Na Praça Da Fonte Diretamente De Sarajevo É Pessoal Continuando O nosso Café Aqui Eu Vou Mostrar Para Vocês Agora Uma Prateleira De Doce Que Tem Aqui As Baclavas Aqui Em Sarajevo Olha Essa Prateleira Aqui Olha Essas Guloseimas Aqui Olha Que tal Su Baclava Olha Hum É Ou não é Bonito Olha Rapaz Vocês Não Imaginam O que É Gostoso O que É Saboroso Isso Aqui Viu Divino Nossa Senhora Ontem Eu já Comi Um monte Disso Aqui Hoje Daqui A pouco Vou Saborear Mais Tornalvo Viemos No Antigo Castelo Aqui Pra ter Um visual Da Cidade Aí Olha Aqui É a parte Do rio Embaixo As avenidas Lá Embaixo Uma reunião Casamento Não sei O que É Lá Um monte De gente Com flores Carregando Flores Aí Um pouco Abaixo É o nosso Hotel Bem no centro O centro histórico É por ali Nessa região Aqui Nessa direção Perto Aquele prédio Amarelo Um pouquinho Pra lá Ali É a parte Histórica Mas nós Estávamos Fazendo Vários Passeios Por ali Lá A parte Central Da cidade E aqui Um panorama Desse Dessa cidade Fica Num vale Aqui Cercado De Montanhas Pelos Dois Lados Aqui Olha aí Pessoal Essa vitrine Aqui Pra Pecinhas Pra Casa Pra decoração Será que tem Alguma coisa Aqui Olha Olha aí Olha As corujinhas Aqui Relógio Olha Olha As peças Aí Show Show Olha aí Pessoal Essas peças De decoração Pra casa Olha Aquela Aquela Lâmpada Do aladinho Ali Olha Que lindo E aqui Mais peças Cerâmicas Latões Olha aí Pessoal Em frente A prefeitura De Sarajevo Eu acho Que isso Aqui A noite Deve Ficar Lindo Tudo Iluminado Isso Aqui Olha aí Pessoal Estamos Aqui A noite Em frente O prédio Da prefeitura Aqui De Sarajevo Muita Gente Aqui Tirando Foto Filmando E eu Aqui Também Vou Dar Um Panorama Mais de Perto Aqui Desse Luminoso Aqui De Sarajevo Bem Na Beira Desse Rio Aqui E ao Fundo A Prefeitura Olha aí Show Show Olha aí Pessoal Estávamos De Dia Fazendo Passeios Por Aqui Agora Estamos A Noite E Continua Aqui Cheio De Turistas Todo Mundo Tomando Tomando Seu Chá Fumando Seu Arguile Fazendo Suas Comprinhas Nessas Lojas E Nós Aqui Também Mas Na Parte Do Meio Dia Tinha Muito Mais Gente Tinha Bem Mais Pessoas Aqui Mas A noite A meio Número De Pessoas Não É Não É Pouco Viu Pessoal Pessoal Passeia Por Aqui Mesmo Gosta De Circular Por Aqui Realmente Sarajevo Está De Parabéns Viu Muitos Turistas E Esse Quadrilátero Aqui Da Parte Turística Aqui É Impressionante Viu Impressionante Mesmo Porque É Bonito Loja Para Fazer Compras Doces Olha As Lojas Sempre Tem Gente Comprando Sempre Gente Comprando Seus Cachimilhos Seus Sorvetes Olha Os Sorvetes Olha Que Maravilha Olha Esses Sorvetes Show Show Quero Ver Não Tomar Um Sorvete Daqui Apoco Duvido Duvido Que Eu Não Vou Tomar Um E Aqui As Lojas Como Já Filmei Várias Atrás Também Olha Muitos Produtos Muitos Produtos De Artesãos Aqui Principalmente Mulheres Com Vestimentas De Muçulmano E Aqui As Lojas De Doces Olha Olha O que Tem De Doces Agora O mais Gostoso É Essas Baclava Aqui Isso Aqui É Sensacional O sabor Dessas Baclava É Divino Nossa Senhora Olha Cada Baclava Olha Olha Que Sensacional Uma Maravilha Isso Aqui Esses Doces Árabes São Sensacionais Olha 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 Vou provar Isso Aqui Agora Aqui Ver Se Está Se Está Gostoso Ou Não Viu Mas Deve Estar Uma Delícia Isso Aqui Feitinho Na Hora Assim Deixa Ver Se Eu Acho Um Lugar Aqui Para Parar Aqui Para Provar Um Aqui Para Vocês Olha Sensacional E Aqui Mais Doces Ai Olha Ave Maria Sensacional Deixa Eu Ver Se Eu Consigo Provar Um Aqui Vou Usar Uma Mesinha Aqui Vou Mostrar Para Vocês Aqui Olha Só Aqui Que Delícia Agora Vou Provar Aqui Ver Se Está Bom Olha Delicioso Fique Com Sabor Ai Olha Só Que Show Show Tchau Tchau